Aqui, ó, no meio, tô mais no meio, com ela mais no meio, sobe ela aí, sobe ela. Ramona, urra, foi pra frente, foi pra frente. Olha aqui, Sofia, todo mundo. Um tchauzinho agora, tchauzinho. Tchauzinho, êêêêê, viva a Líndice, êêêêê, pra Líndice e tudo. Aêêê. Pode brincar de nada, cara? Pode.